Amigos, boa noite a todos que estão conosco para acompanhar mais uma partida de futebol. O tempo tá tão agradável por aqui que eu percebo que tá todo mundo mais relaxado, né? Olha só, olha só, até o árbitro tá mais sorridente com o clima que a gente tem hoje aqui no estádio. Vamos torcer para que este clima contagie também as equipes em campo e que a gente tenha um ótimo jogo de futebol. Estamos falando de um estádio que marcou época no futebol, um dos campos mais tradicionais do mundo. O time vai jogar com três atacantes, Mauro. O que você acha deste esquema? Milton, eu gosto muito do 4-3-3, desde a origem lá no final dos anos 50, já na metade dos anos 60 os pontos começaram a sumir. Tiveram até o início dos anos 80, depois parecia ser crime usar um 4-3-3, mas a gente tem visto nos últimos 10 anos. Muitas equipes jogando bem, jogando bonito e sendo campeãs com dois pontas bem abertos, dando amplitude e um centroavante enfiado, mas com muita movimentação e todos recompondo sem a bola. Esse é um dos esquemas mais bonitos, mais bacanas da história do futebol. E o jogo já começou. Fabinho. Everton Felipe. Belo drible, enganou a marcação. Fabinho. Voltou muito, voltou para ajudar a defesa. No futebol e na vida é preciso ter equilíbrio, você tem que tentar atacar o jogo todo, mas também tentar marcar, cercar o adversário, porque hoje eles estão fazendo muito bem. Fabinho procurou alguém ali na frente. E ele...